O resultado sai no próximo dia 8 de janeiro. A expectativa é muito grande porque o Enem é a porta de entrada para a universidade. Ao meu lado está a subsecretária de educação Marina Silveira. Marina, boa tarde para você. O Enem saindo começa as inscrições do Sisu dois dias depois. Então, o Enem de 2015 tem resultado agora dia 8 de janeiro e a partir desse resultado nós precisamos que todos os alunos que fizeram o Enem que não zeraram na redação se inscrevam no Sisu para então pleitear uma vaga no ensino superior nas escolas públicas do Brasil e especialmente aqui de Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Mas aqui já está aí onde nós temos quase 30 cursos. Então, saindo dia 8 o resultado do Enem, nós teremos as inscrições para a seleção no Sisu do dia 11 de janeiro até o dia 14. Lembrando que essa é uma data oficial do MEC, essa data não tem prorrogação. O aluno que perder esse período de inscrição, ele perde então a oportunidade de se inscrever para pleitear essa vaga para entrar na universidade. O aluno vai então pegar o seu resultado do Enem que sai dia 8 e vai poder inscrever em dois cursos. Ele pode apresentar duas opções e concorrer a esses cursos numa universidade pública. Além disso, além do Sisu, ele pode também se inscrever para o ProUni, que dá a ele a condição de pleitear uma vaga numa universidade particular, numa universidade privada. Outra grande novidade é que o resultado do Enem dá a ele também a condição de ser certificado no ensino médio. Subsecretário, é importante as pessoas estarem atentas ao prazo, né? Ao prazo, começa no dia 11 e vai até o dia 14. Às vezes as pessoas pegam o resultado do Enem e não sabem o que fazer com isso. Ou pegam o resultado e imaginam que vão inscrever para o vestibular. Vão agora se inscrever na universidade ou vão fazer sua matrícula. Ele precisa inscrever para o Sisu e concorrer outra vez. Lembrando que dois cursos, né? Pode inscrever em duas opções. Universidade diferentes ou não? Outra coisa. Não, ele vai fazer para a mesma universidade. Agora ele precisa lembrar que ele tem duas possibilidades. Ou ele vai concorrer nas cotas, dentro das cotas, se ele fez o ensino médio em escola pública, os três últimos anos em escola pública, ou se ele vai concorrer no universo geral, se ele não estudou em escola pública.